Você vai ver na edição de hoje, polícia ainda não sabe quem é o homem que teve cerca de 90% do corpo queimado em Coronel Fabriciano. Ele está internado em estado grave e teria se envolvido em uma briga com um adolescente de 17 anos. Em São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce, militares procuram quem são as três pessoas que invadiram uma casa. Uma delas atirou contra o homem de 34 anos que morreu na hora. Em Governador Valadares, pelo segundo dia seguido, índios realizam protesto na cidade. Eles alegam que ainda não tiveram resposta de Brasília. Você fuma! Campanha contra o tabaco é realizada por equipes de saúde em Teoflotone. Os agentes comunitários esperam maior adesão dos fumantes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record